Direto da Febrava 2023, visitando a Cadeia do Frio, encontrei aqui um amigo, também instrutor, direto de Campina Grande, lá na Paraíba. É um prazer estar com o Viana aqui, um abraço a toda a galera lá do Campina Grande, estamos aqui aprendendo mais ainda com o Viana, para poder contribuir e levar informação para todos vocês aí. Então um abraço, um abraço também para todos da SSGR, lá direto de Campina Grande, saudade da minha Paraíba, saudade de ir lá no Rio Paraíba, tomar um banho, pegar um camarão, e é claro, curtir as praias lá da capital. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. São Paulo, Cabo Branco, quem sabe aí não encontre algum amigo. Campina Grande, quando tiver o forró lá em Campina Grande, agora eu já sei quem procurar, já está salvo no canal, procurar o Tião. Obrigado Tião, boa feira. Obrigado. Um abraço. Vamos agora visitar a Cadeia do Frio, direto aqui na Febrava 2023. Tem fila, rapaz, para participar, será? Tem não, tem não. Podemos chegar aqui na Cadeia do Frio. Olha só, aqui a gente já encontrou uma máquina da Frio Costela. Máquina de gelo, escama da Frio Costela, que veio expor aqui na Cadeia do Frio. Tudo bom? Tô. Tudo bom? Eu já encontrei essa máquina, acho que foi na feira principal, mas agora eu vou poder mostrar um pouquinho mais da máquina também da Frio Costela. Tem a partir de que capacidade essa máquina? Quantos quilos? Essa máquina é a partir de 500 quilos e vai até 10 mil quilos em 24 horas. Eu acabei perguntando e não te passando o microfone. Deixa eu passar o microfone aqui para o amigo. A partir de quanto? A partir de 250 quilos e vai até 10 mil quilos em 24 horas. E olha, essa máquina é muito utilizada em supermercados, para quem tem uma peixaria, precisa aí do gelo. Tem também o dosador, local para dosador, já de sal? Tem, tem, tem. Ela acompanha o dosador, o quadro elétrico, o quadro remoto de comando, unidade condensadora, para levar uma dispensão, vai completinho. Completinho e também o gabinete para o armazenamento do gelo. Tem a opção do silo. Vocês fornecem ou pode ser também do próprio cliente, né? Pode ser do próprio cliente. Se ele tiver uma câmera fria, algum lugar para armazenar, ou caso ele queira, a gente pode fornecer o conjunto completo também. Então, muito obrigado. Vou pegar ali o catálogo. Eu que agradeço. E eu vou deixar aqui na descrição o contato da Frio Costela para você que precisa de um equipamento desse, para não precisar mais estar comprando gelo. Tenha você mesmo, sua próxima, própria máquina, né? Então, muito obrigado. Fabrique seu gelo, né? Fabrique seu gelo. Vamos continuar agora aqui na cadeia do Frio. Valeu, obrigado. Vou pegar o microfone e só acaba deixando. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bem, aqui na cadeia do Frio também, daqui a pouquinho vamos tomar uns sorvetinhos, vamos ver quem é que consegue pagar para a gente esse sorvetinho aí. Mas vamos dar uma olhada, tem também a parte de refrigeração de caminhão. Aqui, com o pessoal da Rodobras. Opa, boa tarde, tudo bom? Fazendo um conteúdo para o canal do YouTube e mostrando aqui alguns expositores que estão aqui na cadeia do Frio. Isso aqui é uma unidade para refrigeração de baú refrigerado, né? Então, para o pessoal que segue o canal, não tem muita vivência aí com a refrigeração de caminhão. Olha só a unidade. É aquele compartimento que fica ali na frente do baú refrigerado. Rapaz, e a alimentação dela? Como é que faz a alimentação elétrica dessa máquina? Tem um sistema? Funciona no acoplado. No acoplado. No acoplado. No acoplado e elétrico. E elétrico. Aí, no caso aí o baú tem que ter uma tomada, né? Isso. Liga no agulho. Vem com uma extensão de 15 metros. E ele funciona com o acoplado e o acoplado elétrico. Para transportes de sorvetes congelados, né? Esse equipamento aqui, ele serve para caminhões 3 quartos e toco, tá? Com temperatura de 0 grau a 25 negativo. Sim, aqui ó, a Refri Norte eu trouxe aqui um caminhão realmente para ser demonstrado. Mostra aí o tamanho da máquina ali, ó. Esse equipamento aí já é um equipamento já para caminhão para truque e bitruque, tá? Temperatura de 0 a 30 graus negativo. Já é um equipamento maior, né? Ele funciona já para um caminhão maior, já com baú até 9 metros e meio, hein? Show de bola. Muito obrigado. Isso aqui, ó. Refri Norte. Viana Manutenção. Viana Manutenção. Depois segue lá. Tem, ó, muitas dicas lá. Vamos continuar aqui na cadeia do frio. Aqui a gente tem a Rottenberg que está demonstrando diversos produtos. Aqui a gente tem um amigo. Será que eu posso falar com ele? Ah, meu querido. Fala, querida. Ó, aqui na cadeia do frio, a Rottenberg trouxe um reforço de peso aqui para demonstrar os produtos. E aí, o que a Rottenberg trouxe? Trouxe assim... Ah, a Rottenberg tem recolhedora, bomba de vácuo. Bomba de vácuo a bateria. Uma novidade que ninguém sabe é que as ferramentas da Rottenberg e a bateria, ela não precisa ter a bateria exclusivamente da Rottenberg. Ela pode pegar qualquer bateria. Quantos volts? É uma parceria, tem de 20, 18 volts. Isso é muito bacana porque o intuito da Rottenberg não é fabricar bateria, mas sim equipamentos de qualidade. Inclusive, a Rottenberg é equipamentos para a vida toda, tá? Então, aqui eu posso botar qualquer bateria da Bosch, da Makita, da DeWalt, não tem problema, a máquina vai funcionar. Isso é um diferencial que a Rottenberg tem. Show de bola. Agora eu vou continuar mostrando aqui outros expositores na cadeia do Frio. Show de bola. E todos os dados vão ficar aqui. Agora, chama o pessoal lá para te conhecer no Instagram. Gente, vem comigo, Fernando da Friutec, mais conhecido como... O meu home eu vou deixar aqui para vocês. Posso vir, né? Pode, claro. Fernando Underline Friutec, membro da seleção do IOG também e parceiro da Rottenberg. Um abraço para vocês. Se precisar de qualquer coisa, pode me chamar. Estou à disposição sempre. Obrigado, Vindo. Valeu, Fernando. Um abraço, querido. Amigão, aqui encontrado aqui na cadeia do Frio, na cadeia do Frio. Vamos dar uma olhada, ver o que a gente tem mais aqui na cadeia do Frio. Vamos continuar. Aqui a gente tem a Delta Frio, que está expondo também alguns... Estou vendo ali alguns trocadores de calor da Delta Frio. Trocadores de calor da Delta Frio que está trazendo aqui para a feira. Vou pegar os catálogos já daqui a pouquinho. Mas a gente tem novidade aqui, Zé. Vamos mostrar. Temos uma enorme unidade aqui da RAC Brasil. A RAC trazendo uma enorme unidade para expor aqui na feira. E a gente tem novidade. Vamos falar ali com o parceiro. Opa, tudo bom? Tudo bom? É a Thermostar. Michel, a Thermostar está trazendo unidade para refrigeração... Como é que é o nome? É a Thermostar. A gente está trazendo unidade de refrigeração de baús, né? Baús refrigerados. E desde para tuco, para... Qual capacidade? Desde veículos pequenos, né? Fiorino ali, os veículos menores, até a linha independente, né? Que seriam os equipamentos a diesel para truque e bitruque. A gente só não entra na linha de carretas, Zé. Então, vou pegar aqui o catálogo da Thermostar. De onde vocês são? Massaranduga, Santa Catarina. Santa Catarina. Vou pegar também, ó. Planeta, é claro. Um brinde, né? E vou deixar os dados de todos esses expositores que eu estou passando aqui e mostrando na descrição desse vídeo. Se você tiver um interesse, precisar ou indicar para o seu cliente, já sabe onde encontrar. Muito obrigado. Muito obrigado, hein? Obrigado, Michel. Valeu, um abraço. Ó, aqui na cadeia do frio também estamos aqui com o professor Anderson. Acabou. Acabamos de fazer, tudo bom? Tá ao vivo? Não, tô gravando antes, para poder depois editar. Ó. Mas vamos lá. Eu soube que você trouxe uma novidade aí. Cara, trouxe a novidade, assim ó, tecnologia de ponto. Eu não vou conseguir testar agora, Anderson. Senão o pessoal não vai conseguir ver. Exatamente. Mas onde é que o pessoal pode saber mais informações? Passa o seu contato. É só você entrar no... Você pode seguir arroba Anderson Intac no Instagram. Lá nós temos todos os vídeos feitos aqui na feira, estão lá. E você também pode acessar através da plataforma da Hotmart. Então, olha só. Realidade virtual. Agora, com óculos, o técnico consegue fazer algo mais... Imagina você consertar um equipamento assim, ó. E detalhe, você não precisa ter o óculos. Ele funciona no celular, ele funciona no computador e ele funciona no tablet. E aqui é o plus, né? É. Que é para deixar... A cereja do colo, né? Exatamente. Eu preciso que você venha para poder utilizar isso aqui hoje ainda. É, vou vir aí com calma para poder experimentar. É, vamos ver se eu sou bom tanto na realidade virtual, né? Exatamente. Já que eu sei fazer na prática, mas aqui eu acho que eu vou precisar da ajuda do professor, Anderson. Então, mas aí, são aulas online com possibilidades de você fazer prática através de simulações em 3D e realidade virtual. Valeu, Anderson. Valeu, Vianna. Um abraço. Ó, aqui na cadeia do frio tem muita novidade. O professor Léo trouxe aqui para a cadeia do frio uma unidade didática. Vamos mostrar aqui a unidade didática que o professor Léo trouxe. E aí, professor Léo, tudo bom? Legal. O professor Léo trouxe uma unidade didática aqui para demonstrar para o pessoal a parte elétrica, né? A interligação da parte elétrica de uma unidade condensadora com o controlador da Coel. Está sendo um sucesso aqui, professor Léo? Sucesso, Vianna. De falar, assim, o pessoal está vindo realmente para poder aprender, saber como funciona. Porque, na verdade, a gente consegue diminuir a câmera do equipamento. A gente consegue simular defeitos, fazer com que realmente aconteça. E aí, a gente consegue diminuir o tempo de resposta quando o técnico está em campo, né? Vamos ver, vamos ver. Acionar o pressostato de alta aqui. Eles estão em série, né? Porque justamente é só para fazer com que o técnico realmente entenda, né? Com a simulação. Então, assim, ó. Já acabou de armar por baixa pressão? Isso. Eu consigo fazer com que... Na verdade, é o que você sempre fala, né, Vianna? Assim, a gente precisa ter a lógica de funcionamento. Funcionamento. Isso aí. Se a gente consegue entender a lógica, a gente consegue trabalhar bastante coisa. Pronto. E aí, com a lógica de funcionamento, a gente entende. E aí, o que a gente faz? Para muitos alunos, a gente ainda consegue trazer alguns componentes, algumas peças. Separados. Separados. Para que consiga entender o funcionamento de cada componente. Porque, assim, ele vai fazer ligação, mas tá. Mas onde é que está o produto? Onde é que está o componente? E aí, a gente vem mostrando cada componente, cada peça, demonstrando para o aluno o que que é, aonde ligo, o que faz, e aí a gente consegue ter uma dinâmica, né? O interessante é que o aluno é que faz essa ligação, não eu, né? É. É interessante que cada um realmente faça, pratique e entenda. E assim tem a lógica de funcionamento, como é que é a ligação. Essa é a ideia. Show de bola, professor. Diana, um abraço. Professor Léo aqui, na cadeia do frio. Legal, sucesso. Deixa eu verificar agora mais algum expositor direto na cadeia do frio aqui. Valeu, fala. Aqui tem uma unidade da Eugene, uma unidade mock-up aqui da Eugene. Provavelmente, esse mock-up aqui, muita gente está tendo a oportunidade de aprender junto com a Eugene através da caravana. Não sei se é esse mock-up, é esse mesmo aqui? É esse mesmo. É esse mesmo? É esse mesmo. Circuito do Brasil? É esse mesmo, é esse mesmo. Deixa eu colocar o microfone aqui no amigo. Opa. Opa. Então, em primeiro lugar, eu quero dar os parabéns a Eugene que está participando. Se não me falha a memória, eu acho que é o, pelo que eu visitei, é o maior stand da Febrava 2023. Sim, patrocinador 2023. É, o maior stand. E aqui na cadeia do frio, também estão participando. Essa unidade está rodando o Brasil através do treinamento da caravana Eugene. Se você ainda não participou, como é que o pessoal fica sabendo dos novos locais da caravana Eugene? Os locais são entrar direto no site, nessa divulgação também direto por lá. E através dele, em revendas, nós estamos fazendo o credenciamento dos palestras que vão ter de acordo com os próximos estados. Show de bola. Então, a Eugene também está aqui, direto aqui da cadeia do frio. E lembrando, assista outros vídeos no canal que vai ficar aqui, porque eu demonstrei, mostrei a unidade em perto da Eugene. Você vai ver o vídeo, já está público no canal. Assiste lá, que é um lançamento que recebeu o selo inovação da Febrava 2023. Você não pode perder. Tá bom? Tudo bom? Então, muito obrigado. Obrigado, viu? Então, aqui trouxeram também uma unidade aqui, pluguinho. Uma unidade pluguinho, evaporador já incorporado ali, a unidade condensadora. Deixa eu pegar aqui meu microfone e partir para mais um outro expositor aqui na cadeia do frio. Muito obrigado. Olha, a rede social também está dando todas as informações da caravana, que eu acho que agora deu uma pausa, mas através das redes sociais também está dando informação direta para todos os treinamentos e informações das próximas visitas. Show de bola. Nas redes sociais, você sempre vai achar todas as novidades, a gente sempre coloca nas redes sociais. Show aí. Tem diversos parceiros, no Instagram, no Instagram. Todo mundo está aí, estão divulgando. Acompanha a gente através das redes. Show de bola. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos continuar aqui na cadeia do frio. Aqui tem a parte de acessórios para câmeras frigoríficas, outros equipamentos. Isso aí é a Fibrava 2023, trazendo muitas novidades para o segmento. Toda a cadeia do frio, refrigeração, climatização, ventilação mecânica, tratamento de ar, tratamento de água e muito mais. Então acompanha os vídeos do canal que você vai ficar antenado, o que aconteceu aqui na Fibrava 2023. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.